Solidariedade. A Cruz Vermelha Brasileira está distribuindo no Rio Grande do Sul 1.700 cestas básicas para os atingidos das enchentes do ano passado. Metade é destinada ao interior do estado. As outras estão sendo entregues aos moradores da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. 850 cestas básicas estão sendo entregues no Centro Social Marista Aparecida das Águas. A Ilha Grande dos Marinheiros foi um dos locais mais atingidos pelos temporais e enchentes de 2015. A maioria dos moradores tenta até hoje reestruturar suas vidas. A gente perdeu muita coisa de casa, arrebentou-lhe partes móveis que já estavam velhinhas. A gente está acostumado, um ajuda o outro aqui, né? Na enchente que a gente pode fazer, a gente faz, né? E uma cesta básica sempre ajuda? Sempre ajuda bastante a gente, por mais que seja, sempre ajuda, tudo ajuda, né? As cestas básicas foram doadas à Cruz Vermelha Brasileira, que contou com o auxílio do Exército na distribuição. Foram feitas doações para a nossa filial de Santa Catarina, para Minas Gerais foi doado água para o município de Mariana, e para nós vieram essas cestas básicas. E nós aqui na Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, aceitamos doações. É só que se faça o contato com o nosso telefone 3311-5140, ou pessoalmente na Avenida Independência 993. As outras 850 cestas básicas vão ser distribuídas nas filiais da Cruz Vermelha Brasileira, em Santa Maria, Rio Grande, São Leopoldo, Santa Rosa e Santo Ângelo. A CIDADE NO BRASileira